Como que a Defensoria Pública de São Paulo uniu tecnologia ao atendimento jurídico e por que vocês abraçaram a tecnologia? Olha, eu acho que o grande motivo, talvez, me dando um pouco desse direito, desse sucesso, da gente conseguir fazer essa entrega, foi ver a transformação digital do nosso serviço com um olhar empático para o nosso usuário. Então, não só incorporar ferramentas, mas incorporar as ferramentas digitais, tecnológicas, tecnologias novas, com a maior adaptação possível às necessidades do nosso usuário, que é necessariamente um usuário carente, um usuário oriundo de uma situação de vulnerabilidade. Então, nada adiantaria que a gente simplesmente incorporasse o que tem de mais moderno em termos tecnológicos, e nós, de fato, incorporamos soluções muito modernas, mas trazer essas soluções, adaptando-as com empatia àquilo que os nossos usuários precisam e àquilo que eles, de fato, conseguem usar, é o que garantiu que a gente conseguisse, efetivamente, potencializar a nossa expansão, a nossa eficiência, a assertividade das prestações que a gente entrega de uma maneira bem sucedida e de cada vez mais qualidade para o nosso usuário. Como é que você conseguiu transmitir a empatia para os servidores da Defensoria, ao uso da tecnologia, para chegar mais perto do cidadão? É uma cultura. Eu acho que é um abraçar de todos da equipe, do Defensor Público Geral do Estado, aos servidores, aos programadores, aos desenvolvedores, aos nossos estagiários que fazem atendimento, a disposição altiva dos defensores e defensoras de mudar a sua maneira de trabalhar, de entender que aquilo trazia benefícios não só para si próprios, mas também para a população, de, então, transformar, de fato, a cultura da instituição, abraçando essas ferramentas como potencializadores do nosso serviço. Obrigado.